KDROP.com, aqui você vai se sair bem abrindo caixas diferente da Val E pra quem me apoiar, eu tô sorteando 4 M9 Crimson Web Que é uma skin perfeita pro seu inventário 4 dessas pra 4 vencedores diferentes Cada uma custa mais de 3 mil reais Só entrar no KDROP, link tá na descrição Ativa o cupom Felipeira, ganhando 5% bônus no depósito de 50 centavos de dólar grátis Ao coletar, já tira uma print dessa tela Comprovando o uso do cupom, venha adicionar fundos Deposita com o método que você quiser Depois vem aqui em configurações, tira uma print do seu histórico E preenche o formulário que tá aí na descrição Salve rapaziada, Felipe da Naria, mais um vídeo se iniciando E eu já estou super animado porque a Imperial ganhou da Cloud9, tá bom? Então não foi eliminada ainda Tá a 1MD3 de se classificar pras quartas de final do Major, tá? Então tá vivo ainda no campeonato Pra quem não tá ligado aí na tabela, não acompanha muito Vou mostrar pra vocês como que tá aqui na íntegra, meus manos, tá bom? Aqui tá a tabelona, tá? Então pra se classificar pras quartas, tem que ganhar 3 Então a Nave já ganhou 3, a Spirit já ganhou 3, a FaZe, a ANSI, a NIP E faltam só 3 times, tá bom? Quem perdeu 3 já tá fora Hoje a Imperial enfrentou a Cloud9, os dois times estavam 1 barra 2 Então quem perdesse estava fora E o resto é história A Imperial como ganhou, vocês já devem obviamente saber Tá 2-2, tá vendo aqui? Então se ganhar mais uma MD3, tá classificada aí Pras quartas de final do Major, eu acho que é isso, né mano? Quartas já, velho? Caralho É isso, é quartas já, mano? Mano, é isso, velho E é isso aí, galera, foi muito louca a partida Eu vou deixar pra vocês aqui os melhores momentos, tá? Nos 3 mapas O primeiro mapa foi muito louco Overpass, tá bom? Sou fridaço, over time maluco Vocês devem ter visto Enfim, vou mandar os melhores momentos Sem enrolar muito também pra vocês verem O segundo mapa foi o Avertigo Perdemos, mas suave Na terceira foi Mirage E a gente amassou os caras Ih, muita emoção Confere tudo aí No finalzinho também gravei a minha reação pra vocês acompanharem Tamo junto, go Imp! Blake Store é o lugar pra você comprar e vender as suas skins No mercado desde 2014 Possui uma grande variedade de skins Com preço mais baixo que a Steam E a entrega de itens é imediata Lembre-se de usar o cupom Felipeira Pra ganhar aquele bônus no seu depósito E nem tanto a descrição Não dá pra ser um pouquinho mais rápido Vem a Smoke já veio da lixeira Vem a Molotov avançada Beleza, Fênix De novo, é a dupla de novo Nafane e Chiro Cai o Fênix Tem o Chiro no bomb E o Nafane Agora eles estão invertidos, né? Então é invertido Beleza, caiu Do Nafane, ó A gente sabe do Nafane O Nafane não joga mais Agora com o tempo Tem que acreditar Olha o voltalho Onde estava Onde estava? De mesa Vamos embora Vamos nessa agora Vamos nessa Os caras ainda não sabem O que está rolando Errou o tiro Já vem Smoke, Molotov Beleza, Fênix Mentira isso, cara Eu estou com a mão de pé Ainda dá, ainda dá Beleza Que loucura Que loucura Esse daqui fez Cloudy Ai Primeira trocação Toma, Marreco Toma Foi O Winters foi Aquela Gaizinha Só as costas Isso 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 Ai 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 Recua Recua Beleza Ele sabe Ele sabe Ele não sabe Ele não sabe Ele não sabe Ele não sabe Toma, Marreco O blocador Diz Eles tem um plano Eles tem um plano É 4H&E Vem a molotov Já tirou o primeiro Cai aí Eita H&E para tudo que é lado Vamos explodir Ué, não explodiu ninguém Ah, que gostoso Porra, filho, que gostoso É agora, molotov Ali no Molotov e areia O Boltz vem, vai cobrar, cobra Tá os dois brigando, a smoke já deu legal Caio, na fã Tem mais um Calma, a gente tá mirando, o Feiro tá mirando Ele sabe, ele não precisa nem limpar Beleza Entrega, você não gosta daquela mãozinha Que ela já vem meio dobrada Não me vê me cumprimentar de mão mole, brother Chega ligeiro, chega ligeiro Chega duro, Fênix Chegou duro demais Ele pegou pelo menos uma informação Olha na fã Toma na fã A bomba, é a bomba É a bomba E ele não sabe, ele não sabe se o Fallen foi pro fundo Ele vai ter que correr, ele falou, ele teve que fazer barulho E aí o Fallen falou, tá indo A merenda tá indo, vai, a gente gosta Olha Caramba, ele puxou de Fechou de 2015 Olha o Fallen, se a MP9 tá mais forte do jogo, imagina a MP7 Que beleza, Fallen Que beleza, Fênix Que beleza, Fallen Olha aí, ó Fala, pessoal, Fálin, Chiro Fala, Fala, Chiro Você consegue, acredita nos seus sonhos Ele já acreditou no Fênix Ele tá ali, ó O cara deu a chance do Fallen dar outro tiro nele Ai, que gostoso Ai, que gostoso Que beleza, que beleza Onde ele tava? Ali é conhecido pelos amigos como o rei Salve, Gabriel Jesus Nosso 9 aí, né? Nosso 9, alô Vamos embora Ó, 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 perfeitinha Ó, perfeitinha Olha a gula, botão, belezinha É, botão Beleza, Fili Olha o Chiro, olha o Chiro Olha o Chiro Beleza, 12, 10 Bora Ele tá, ele tá disfarçado de banco Toma, toma do banco Ai, Fênix Desconfia, desconfia Desconfia, primo Desconfia, primo Desconfia, primo Beleza Já não jogou muito no primeiro tempo, né? Ó, agora é hora de jogar Ó, vamos Entrega, entrega Entrega Você quer mais? Você joga demais Qualquer um teria recuado ali, Tigrão É isso que ele pensou o cara ia pensar? Pra trás Nem pra pegar Impulso 12 a 12 Na dúvida troca tiro O Axila Tá vindo, Boltalho Ai, tiramos na hora Meu Deus Pegou os dois sem arma na mão Praticamente Cai agora o Boltalho O Axila também vai Fênix tá com o ladinho Fênix mata o primeiro Vai pra cima do Chiro O Chiro derruba um Mas não derruba o segundo Vini cai É 2x2 O professor se joga pra água Calma Será que eles sabem do professor? Eles vão olhar o professor? Eles vão olhar? Toma! 1x1 Tá na mão Vini já fez essa posição algumas vezes Ele precisa derrubar 2 aí Esses 2 1, 2 Pode morrer, Vinão Tá liberado Ele não quer morrer Ué, eles se olham Eles se olham Cadê a Smoot pra apagar? Então toma Então toma, Marreco Toma você também Que lindo Toma você também, porra Ele pode acertar? Eu não sei Ele tá avançado lá na base Os caras já Vini Vini Ó Ai, não Não, calma Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Ai Ai Beleza É agora É agora Beleza Vamos Vamos Vai explodir isso aí, porra É 4, viu? Calma Meu Deus Deu tempo? Claro que deu Vem pra cá Vem pra cá É map point É map point Vai indo Vai indo Ele precisou Vai indo, Vinão Vai indo, Vinão Vai indo, Vinão Vai indo, Vinão Tomou o primeiro Calma É 1x1 É 1x1 É olho por olho Aqui Ó Ó Ele foi cobrado Debaixo foi cobrado Tá acontecendo, porra 3x3 3x3 Bomba plantada É Fallen, Boltz e Félix Bem, flash Kai, Boltz Perdendo Fallen! Bora primo! Firme essa mira! Porra primo! Vamo! É o Fallen! Ele merece esse tiro! Ele merece esse tiro! Não vai! Não vai professor! Não vai professor! Ele defusou! Ele defusou! Eu não! Porra! Brasil! E aqui é um a zero e forçaram, né? Então na correria... Opa! Já deu uma... Tem molotov pra fazer nele? Vazou! Vazou! Vazou o Hobbit! Cara, o Vini tá... Beleza, Vini! Ele quer mais! Ele quer mais! Olha lá! Tem uma molotov no Inter, sim! Opa! Porra, velho! 18 e 8 de HP, velho! Existe um mundo que nós não perde a arma aqui... Perdeu, já! Existe um mundo que a gente não... Eu só quero dar um round! Perdão! Beleza! Mano, não era o Shiro! Beleza! Se nós perde... Aqui não tem nada a ganhar, a série nem nada! Mas eu acho que se nós perde aquele mapa, acabou! Tá ligado? Acabou! Sim, é! É aquele tipo! É aquele tipo! É aquele tipo! É a guerra do primeiro! Então, os próprios moleques do Imperial falaram que hoje em dia o time que... Assemelha mais ao próprio estilo deles é esse Fallen 9 aí, né? É! Fallen! Ver! Beleza! Beleza! Não quer guardar, não guarda! Quer guardar, não guarda! Nossa! Quase! Ainda tô... Ó! Vai! 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 Ei! 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 Tirou aí metade da HP, o Boltz tá ali esperando, já faz um pouco de barulho... E é capaz dele achar com o outro! Saiu com o primeiro! Vem a Molotov! Ó! A gente vai devolver a Molotov nele! Perfeito! Você me joga, eu te jogo! Você me joga, eu te jogo! Caralho! Ele matou ainda o Viby? Beleza! Vambora, feio! Tudo na calvinha, não tá, velho? Sim! Tá rolando uma parada, tipo, na calma, né, velho? Vamos lá! Por que isso tá frio? Ó! Maravilha! Beleza, Fallen! Beleza, Fallen! Beleza, Fallen! Nossa, olha... Maravilha! Já tomou HS! Opera ele! 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 Como nessa, mano? A galera aprendeu também a tal das cochiletas, né? A banheta! Tá rolando duxeta na triconeira! Tá, tá, galera! Bora, feio! Dá nele! Opa! Beleza! Tá em choque, Hobbit! Tem um flash! Ai, ele vai matar os dois! Ele vai matar os dois! Ele vai matar... Beleza, Volts ainda conseguiu devolver! É 2x2! Beleza, Volts! É 3x2! Tá plantando! A gente nem descobriu agora onde é que é! Já smokou! Ele tá... Ele deu uma gaã! Ai, ai... Olha a frestinha! Beleza! A vontade! Ele chegou atirando! 10, Cloud9, 7, Imperial. É o décimo oitavo round! O Inter está ali só olhando. Ué, ué! O próximo ele não erra, o próximo ele não erra, porque ele não vai nem dar. Cara, isso aqui tá legal. Isso, cheiro, isso tá legal. É, tá legal, velho. Aí quando os caras quase perderam de W.O., quer dizer... Meu Deus, cheiro. Queimou, queimou, queimou. Queimou, 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 beleza. Ele já viu, ele já viu. O que? Meu Deus. Olha o hobbit, cara. Cai o ferro. Cai também o botalho. Fala em default, é 2x2, pô. Já, ele já tá suspeitando. Suspeito, suspeito. Já é pra olhar as costas. Meu Deus. Ele deu no pé. Eu só queria ver um clutch do Link. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. O clutch do Link Slant do Nicolau. Ai, velho. Brasil. Aí, gente. Ah, os caras bateram duro, velho. Lá vem, lá vem o Russo, velho. Batendo mais no Rock, velho. Roteiro é bonito. Olha as princesas. Uma erro, uma erro. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Temos que apoiar agora, velho. Fallen meio que saiu. Vem a flash. Fallen vem chegando. Alguém, ó. Pegou essa informação. Fallen consegue a primeira kill. Caiu logo o Fallen e o Fer. Caiu dois de uma vez na janela. A C4 tá sendo plantada. Já ficamos numa situação difícil aqui. 3x4 ganha espaço na Jungle. Tá com um pouquinho de uma vida. Caiu o Fênix. Tá com pouca vida também. O Boltz. Caiu o Boltz. É só o Vini. 1x3. Não tem nem. Não sei nem se dá pra ir, velho. Vai ter que ter calma, velho. Vai ter que ter calma. 1x0. É uma gaecinha certa aqui. É um tirozinho de scout lá. Nafany já deu uma olhada bem da ligação. Vem a flash. Ele sai. Nafany mata o Montalho. O Fallen tá virando. Embaixo de cima. Acerta o de baixo. Tem o de cima. Consegue aqui o Vini. Consegue aqui o Fênix. Tem mais um. Tem mais um. Fênix. 2x2. Acredita. Beleza. Ele viu. Ele viu. Ele viu. Ele viu. Ele viu. Beleza. Vambora, velho. Acredita, porra. Já forçaram pro bombear. Ó. Já acertou. Ó. A Dona Morte vem. Não vai deixando passar o primeiro. Aqui não tem mais retake. Já tem dois juntos. Vem a Molotov. Enquilera. Um. Dois. Três. Time da Imperial. Opa. Beleza. Eles forçaram esse round. Eles forçaram esse round. Nossa. Beleza. Vambora, porra. Ó. Beleza. Fezão. 13 de HP, velho. E é Rush B. É Rush B. É Rush B. Ó. Segura eles. Beleza, Fez. 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 Roubou a kill, né? O Fez roubou a kill do bolso. Eu acho que se avisar aí a gente não bate os records, galera. É melhor segurar. Vamos deixar pra segunda-feira aqui, né? Já foi um. Tá aí. Já foi o Inters. Ah, e essa trocação parecia boa, né? Ele tava... Nossa senhora, velho. Ó. Opa. Ai, olha lá. Mano. Nossa, entrou um cara já pelo mercado. Fallen. É 3x3. Passou. Beleza, Fênix. Um gigante. Ai. 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 Fallen. Toma. Beleza. O cara tá aí dentro. Um x1. Beleza. Beleza. Vamos, Fallen. Vamos, Fallen. Porra. Beleza. Beleza. Vamos, Fallen. Ai. 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 Toma. Beleza. Sim, x4. Beleza. Falen. Ai. Axila. Meu Deus. Meu Deus. Matou, 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 matou. Vai, 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 vai. Pegou, pegou, pegou. Ai. Acertou. Ele tá em choque. Sem pressa, Axila. Sem pressa, Axila. Sem pressa. Sem pressa. Sem pressa. No seu tempo, irmão. No seu tempo, velho. Calma. Aqui não tem nada acabado, não. Feira, ele não vai olhar, né? Obviamente, por razões óbvias. Ele olhou. Ele olhou. Com certeza ele olhou e já é quadro 5x1. 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 O que está acontecendo? Correu ninguém, galera. De novo. Por todos os lados que você imaginar desse bombe. Vai brincar. Que isso, Vini? Caiu o botalho. O cameraman tá com uma certa, né? Pra onde ele vai? Já cai também o Winters. Cai também o Axil. O Vini jogou demais esse round. Vai sair daí, Nafani? Ou não vai sair daí? O Fallen segurou ali a queimada até onde deu. Começou a queimar demais. Eles vão guardar. Eles vão guardar. Confira em mim que eles vão guardar. Vão guardar. Vão aguardar. Brasil! E agora o Fernando. Tá entrando. Tá entrando. Tá entrando. Outros olha daqui. Outros olha de lá. Já passaram. Caiu agora o Fênix. Molotov. Beleza, meu. Esse mirante, meu velho. E olha o Boltz. Olha o Boltz. Calma. Toma! Tem que pegar a C4. Oferta no tapete ainda. Meu Deus. Olha... Meu Deus. Olha onde o Fer tá. Olha onde o Fer tá. Ele vai jogar. Beleza! Beleza! A gente tá legal, tá? A gente tá legal, tá? Plantou já tá legal, tá? Toma, caralho. Toma, meu mano. Vamos, tio. Vamos. Esse aqui é nosso, pai. Esse aqui é nosso, caralho. Segura! 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 Meu amigo. 13x3. Ai... Alô, Luiz Amel, velho. Que dente animal infartando, inclusive eu agora, velho. Ó... Eles também... Eles também ganharam pistol, tigrão. Ó... Eles também ganharam pistol. Agora que eu lembrei. Porra, eles foram 100% calvo, né, gente? Seco, né? Beleza! Pegou dois, pai. Meu Deus! Toma tap! Vamos, caralho. 14x3. Faltam... É isso aí, gão. Quero só o 15, velho. Mano, falta muito pouco, velho. Falta muito pouco aqui. 14 dá pra nós. É isso. Falta dois, tio. 629 mil. Que porra é essa, mano? Que round lenta é esse, mano? Vou matar do coração, velho. Bora. Bora, caralho. Zequizinha B, ó. Só tem um, ó. Só tem um. Só tem um B. Só tem um B, ó. Beleza, vamos pegar mesmo o que mais esforço. Quanto a retake B é difícil de dar. Nossa, o super tem que chegar logo. E as costas? Ninguém vai olhar essa porta. Ó, professor! Beleza, o super já pegou. Beleza, beleza. Beleza! 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 Guardou o caralho. Vamo! Meu Deus, mano. Falta um, velho. Vamo! Vamo, porra. Vamo lá, galera. Só mais um, mano. Aqui, sinceramente, eu acho que já ganhamos já. 15 a 3 é difícil, hein. Tem alguma reação, mano. Isso aqui tá um amassamento brutal, velho. É isso, caralho. Vamo nessa. Nossa, porra. Tem ganho emocionado, tem recorde. E é nóis, mano. Vamo embora. Vamo embora, velho. Faltam quatro ainda, né? Beleza, Fênix. Nossa, não pegou. Pegou no pé. Pegou no pé. Pegou no pé. Sai. 14 segundos. Calma. Pra respirar, pra respirar. Tira a arma deles. Beleza, mais um, mais um, mais um, mais um. Ganhamos, caralho. Filha da puta. É isso, porra. Gente, no segundo, caralho. É isso, pai. Mano, isso aqui foi muito louco de assistir, rapaziada. Mano, a sorte que eu gravei pra vocês aqui a reação do final. E os melhores momentos dos jogos. Pra vocês poderem assistir aí. Quem não viu na transmissão oficial. É isso, mano. Galera, é isso aí, mano. O bagulho foi muito louco. Eu não tenho nem o que falar, tá? Esse fenômeno que aconteceu. Parou a internet. Parou tudo. 700 mil pessoas assistindo aqui. Record de maior transmissão aí. Na live do Galês, tá? Todo mundo assistindo. Todo mundo torcendo. A Imperial jogou pra caralho. Ih, amanhã tem mais jogo. Não sei contra quem é ainda. Os caras são muito bons, velho. Tem que respeitar mesmo. Não tem jeito. Pô, tava muito difícil, galera. Mas, mano, deu bom, velho. Cloud9, galera, pra quem não tá ligado, é o time top 4 do mundo. E nós conseguimos ganhar. Tamo junto, galera, mano. É isso. Vamo imp.